Oi, eu sou Luziana Loli Brasil e hoje eu vou mostrar pra vocês uma aula de inglês e ao mesmo tempo a minha rua, né? Como vocês estão vendo os passarinhos, os coelhos ali e tal. Mas não é sobre isso que eu quero falar pra vocês. Essa rua aqui, dizem que é boa porque não tem saída, né? Mas o nome dessa coisa assim que faz essa volta, eles chamam de que se for traduzir cada letra, cada palavra, que é uma palavra só, só que composta, né? Um substantivo composto. Esse substantivo significa o fundo do saco, que na gente é outra coisa que se começa com C, né? Então seria o C do saco, né? E essa palavra vem do francês. A gente não aprende isso lá de inglês, porque ninguém vai falar palavrão, eu acho, e também deve ser uma coisa do Canadá, porque aqui tem o inglês e o francês, né? E essa construção assim, que faz essa bola aqui, que no Brasil também tem, todo lugar tem, é um cul-de-sac ou rua sem saída, que é no exit ou dead end. Então dead end, no exit e cul-de-sac é a mesma coisa. Essa é uma palavra que vocês, que eu vou até botar a forma de escrever no título do vídeo, né? Temos também uma coisa que eu não aprendi no curso de inglês, que é ali. Estão vendo aquela colinazinha ali, que não é uma colina? É ali, que os carros passam lá do outro lado ali, os carros passam bem ali. A lei se chama Berm, B-E-R-M, eu acho que é M, né? Porque eu só sei, só escuta o povo pronunciar, mas a escrita mesmo eu nunca vi, tinha em lugar nenhum. Então Berm, a pronúncia parece B-U-R-M, mas é B-E-R-M, significa é a colina ou o meio fio, mas não é meio fio, é tipo uma colina que fica entre a rua, não é a colina, como é o nome mesmo, é uma inclinação que fica perto da rua, perto da estrada, perto de uma colina também, quando desce uma montanha, aí tem uma inclinação assim, como se fosse uma ondinha, né? Pronto, ali, fizeram aquilo ali, que é para os carros não passarem direto e virem para cá, né? Impedir que os carros venham, mas não é meio fio, meio fio é Curb, Curb, se escreve C-U-R-B, que é isso aqui, Curb, Curb, é isso aqui, o meio fio, que o daqui é feito desse jeito, mas tem outros diferentes, né? Então tem essa valinha assim, né? O Burm e o Curb são parecidos porque tem essa valinha antes de chegar neles, né? Então é isso, eu espero ter ensinado alguma coisa para vocês, queria que vocês tivessem visto os coelhinhos também, tá, é isso, é, obrigada por ter assistido, beijos e fiquemos com Deus, vou mostrar as flores que nasceram aqui, que não foi eu que plantei, foi minha sogra, né? Mas tá aqui, tem essa aqui, que não parece uma rosa mais, não é? Eu já mostrei em outro vídeo, essa daqui e essa daqui vão estar bem abertas amanhã, se der sol, né? Elas ficam rosinhas, mas quando abrem todinha fica branca, não é uma rosa, eu não sei que flor é essa, não é uma rosa não, que tem essas aqui que eu não sei se plantaram ou se nasceram, eu sei que tem cheio aqui, tem essa daqui que ficou ano todinho sem nada, tem pardal morando aí, eu não sei se saiu, e tem aquela ali, eu só vejo atraindo moscas, não sei o cheiro que tem não, é cheirosa, não é um cheiro forte não, pelo menos, eu mesmo acho que ficaria bonito no buquê, se ela aguentasse, né? Tá isso, tá ali a bandeira do Brasil, do Canadá e do Português. Tá isso, obrigada por ter assistido, beijos e fiquemos com Deus.